Um barco de Ford ou um outro qualquer, se faz basicamente supino, consente muitos quilos, portanto, se depois quiserem dar-lhe uma vista de outros, quando tiverem no coffee break, estejam à vontade, mas não se assustem, por favor, está bem? O Zé, a estrutura é como os aviões, tem que abanar um bocadinho para aguentar. Comentamente, com este bom dia, bom trabalho. Obrigado a todos, está.